Salve galera, eu estou no aeroporto de Cuiabá, estou aqui 3 e 10 horas da noite, são 2 e meia da manhã Eu vou sair daqui às 4 e eu estou com tédio, não sei mais o que fazer Então eu decidi fazer aqueles 50 fatos sobre mim, que está todo mundo fazendo aí Só que eu vou fazer sobre mim e sobre pessoas desconhecidas Vou ver se eu acho algumas pessoas aqui 2 e meia da manhã é meio difícil, mas eu vou tentar achar algumas pessoas para falar qualquer besteira aí Sejam bem-vindos a mais um Vida de Comediante Quando eu tinha 10 anos de idade eu fiz um bolo escondido da minha mãe, ficou uma bosta Joguei no lixo e ela não sabe até hoje Agora sabe Eu já dormi 36 horas seguidas e minha mãe achou que eu estava morta Eu uso o aparelho para dormir e tenho bruxismo Eu já tive um corre de tequila Corre de tequila? Corre de tequila Mas fez alguma coisa errada? Se não que eu me lembre Sim, muitas coisas erradas Não, não, nada Bom, eu sou formado em Engenharia Civil sem nenhuma DP Eu já matei um pintinho Eu colecionava gibis do Batman Eu colecionava Tazo Tazo? Eu faço um barulho com o dedo aqui, ó Eu já colei minhas unhas com o Super Bonder Já colou onde? Aqui, essa aqui está colada Está vendo? Está vendo? Uma leve elevação Olha, eu já participei da Olimpíada Brasileira de Matemática Nossa, se mata Meu Deus Eu já escovei os dentes com o dedo Com o seu dedo? Com o meu dedo Ah tá Não, pode saber Só tem gente estranha nesse mundo Bom, eu nunca assisti Harry Potter Eu já quebrei até o meu celular Ah, eu já fui na escolinha do Gugu Desculpa, desculpa Bom, eu já caí de moto e quebrei todos os ossos do braço esquerdo Eu já caí da árvore e quebrei dois dentes Bom Os dois dentes que já faziam É gostiço? Ah tá Eu já fiz aula de trompete Eu sou compradora compulsiva assumida Ah, mas isso é normal Isso todo mundo, toda mulher é Nossa Eu estou vendo pelas bolsas dela, ó Isso aqui, isso aqui ela comprou aqui no aeroporto Eu sou péssimo para decorar nomes Eu já confundi Edson com Eduardo Eu já fui processado por causa de uma piada Eu já pulei de parapente, passei mal do estômago e tal Mas eu quero pular de paraquedas Eu tenho muito vontade de pular de paraquedas Era um meio ou não? Não, não Tá, mas eu vou contabilizar uma também Eu já dei um moche em um show de rock Sabe moche? Sobe no palco? Eu não gosto de beber, não bebo nada Eu odeio cerveja Eu odeio cerveja Tem água assim? Tem água assim Eu já li todos os livros do Paulo Coelho Eu já roubei bombons da loja americana Eu choro em filme de criança, muito Tipo uma criança mesmo Eu já escovei o dente com creme de barbear achando que era pasta de dente Coisa de bêbado, né? Eu já estourei os pontos da minha carteira de motorista e já passei pontos para a família inteira Eu já saí da balada 5 horas da manhã e tinham roubado a roda da minha moto Eu já bati no meu namorado porque ele chegou bêbado em casa Eu já depilei o rosto com cera quente E eu tentei que tudo que eu faço com uma mão eu tenho que fazer com a outra Ou com o pé É muito estranho Se você relar aqui, tem que relar aqui porque parece que... Aí se eu relar aqui e sair correndo? Não, eu tenho que sentir aqui também porque... E se você agora for embora? Aí eu relo Aí você está roubando, né? Aí não vai Eu já terminei Sonic pegando as 6 esmeraldas Eu já zerei o Mário Zerou o Mário? Ah, você vai Ah, eu já falei para a minha família que eu ia no bar da Esquina e fui para o Rio de Janeiro Nossa É adolescente, né? E eu ataco a geladeira de madrugada Eu odeio chocolate Pega essa Você odeia chocolate? Eu odeio Eu tenho Sonic e durmo 5 horas por dia Eu adoro ler livros de romance eróticos Eu pratiquei trapézio durante 2 anos Eu coleciono canudo Canudo? Canudo, canegro, lugar Eu, que eu uso Ah, que você usa? Eu também uso alguns e eu coleciono Eu vejo algum bonitinho e guardo Tem o toque de quadros desalinhados nas paredes Tem que ficar arrumando, sabe? Que chato Já vendi uma camiseta da Itália falando que é da França Meu Deus, que burra É legal que ela mesmo se julga, né? Nem espera falar Eu tenho como sonho percorrer o caminho de Santiago da Compostela Sabe o que é isso? Não sei Bom, eu já enfiei uma camisinha no nariz e tirei na boca No? Hã? Como? Aposta, gente Aposta Como você fez isso? Eu calço 37, mas só compro o sapato 36 Por quê? Você gosta de sofrer? É isso? Gosta de dor? É que eu sempre tenho a expectativa do meu pé diminuir Nunca diminuiu Não? Eu adoro cagar Gente, é uma delícia Mano, eu tô começando a ficar com medo dessa menina E eu já virei o chinelo da minha mãe quando eu tinha 5 anos Porque eu queria que ela morresse Nossa Você tá ligado? Porque o chinelo virado Virou o chinelo dando Mas ela virou Pra ver se a mãe morria E ela morreu? Não, graças a Deus E se ela morresse? Nossa Eu não sei A nova Suzana Vamos ver se gosta Eu prefiro chorar de amor Por nunca ter amado Do que sofrer arrependido Por não ter tentado Curtiu? Legal E aí? Você acha que consigo o número do seu telefone? De repente? Meu? É Claro que não Nossa senhora Oi, tudo bem? Posso falar uma coisa? Oi, tudo bem? Não, graças a Deus Eu sei, tudo bem? Eu sei, tudo bem? Poo, eu sei Tchau, tudo bem?